E na próxima sexta-feira a Câmara de Vereadores da Capital vai realizar uma audiência pública para discutir a chamada Lei do Uber. O projeto de autoria do Executivo ainda está em análise e só deve ser votado no próximo ano. Mas desde que entrou em discussão, vem gerando polêmica. Por isso nós convidamos o advogado Vinícius Loth para conversar com a gente sobre esse assunto. Vinícius, seja bem-vindo ao Jornal do Continente. Realmente, desde que começou a ser discutida essa questão de se implantar o Uber em Florianópolis e de se autorizar o funcionamento dele aqui, vem se gerando muita polêmica. Sim, com certeza. Boa noite a todos. Boa noite a você. Principalmente porque é muito curioso quando o poder público procura regulamentar aquilo que as pessoas não estão clamando para que seja regulamentado. Ele é um sistema que vem funcionando perfeitamente. As pessoas, os usuários, costumam se manifestar utilizando o aplicativo. Então, fica essa dúvida. A quem interessa fazer essa regulamentação? Você que vem acompanhando o projeto, a gente vê mais pontos negativos ou positivos na sua visão? Em relação ao projeto, eu só vejo pontos negativos, na verdade. Nós conseguimos perceber que um grupo de pressão que nós vemos na Câmara de Vereadores fazendo pressão para que exista essa regulamentação é o grupo dos taxistas. E eu entendo essa preocupação deles. Afinal de contas, o Uber diminuiu consideravelmente o número de corridas dos taxistas. Principalmente porque o Uber e os outros aplicativos deste mesmo tipo, reduziram em muito custo para os usuários. Então, naturalmente, os taxistas acabaram ficando com menos consumidores, menos usuários do seu serviço. Agora, na minha opinião, a briga deles deveria ser diferente. Não contra os aplicativos e por tabela contra a população. Eles deveriam brigar para tentar mais liberdade para eles, para que o município interviesse menos na atividade deles, a fim de que eles pudessem competir de igual forma com esses aplicativos que estão chegando no mercado. Então, existem algumas questões que são bastante curiosas em relação à regulamentação da Prefeitura, que é, por exemplo, definir que os carros que vão fazer esse serviço de transporte para o aplicativo têm que ter no mínimo 370 litros livres no porta-malas. Por quê? Quantas vezes a gente utiliza o porta-malas de um Uber? E isso também é um nicho de mercado. Os próprios aplicativos exploram isso. Então, se você quiser um bagageiro maior, você informa isso no aplicativo e o aplicativo vai mandar um carro com um bagageiro maior, o que naturalmente aumenta o preço. Muitos motoristas de aplicativos dizem que se for realmente aprovada essa lei, pode acabar com 95% dos trabalhos. Você acredita que realmente possa acontecer isso? Exatamente. Além de você afastar os motoristas, que não vão conseguir preencher esses requisitos mínimos, que existem muitos outros, existe freio ABS no carro, o carro tem que ser quatro portas, o carro tem que passar por uma vistoria especial, ele tem que estar no nome do motorista. E se não estiver no nome do motorista, o motorista precisa pegar uma autorização especial do proprietário do veículo com firma reconhecida em tabelionato. Então, são burocracias que dificultam em muito o serviço. E quando você tira motoristas de prestar esse serviço, você acaba tendo menos oferta do serviço, as pessoas vão continuar pedindo Uber, a demanda por esse serviço vai aumentar e naturalmente o preço vai ficar mais alto. Então, no final da história, no final do dia, vai custar mais para a gente, para nós que somos os usuários. Então, os únicos que não estão ganhando nada com essa regulamentação são os usuários, que só querem ter um serviço bom a um preço mais baixo. Os motoristas apontam vários itens que eles consideram injustos neste projeto. Um deles seria até a questão da placa, né? Só poder ser autorizado quem tem placa de Florianópolis. Sendo que a gente mora em locais muito próximos, né? Impediria motoristas de estarem circulando aqui também, né? Sim, com certeza. Essa questão, inclusive, já passou por, já foi tentado fazer essa regulamentação em São Paulo, né? Na regulamentação em São Paulo existiu essa limitação também pela placa. E a justiça interveio na situação e naquele primeiro momento foi dada uma medida em liminar, né? Para que essa exigência não pudesse ser imposta porque isso feriria a livre concorrência, né? A livre iniciativa das pessoas e é uma exigência que não faz sentido. O que importa é onde a pessoa está prestando o serviço. Então, o tributo vai ser recolhido para aquele município onde estiver sendo prestado o serviço. Não importa se essa placa é de São José ou de Minas Gerais ou de onde for, né? E a outra grande dificuldade que também carece o serviço para nós é que aí, por exemplo, uma pessoa que está lá em São José, né? Ela não tem como vir a Florianópolis. Ou uma pessoa de Florianópolis não tem como vir a São José, se todos os municípios estabelecerem essa mesma regra, né? Então, tudo isso dificulta muito o serviço para os motoristas. E em relação aos aplicativos, a gente também tem uma situação na qual a regulamentação como ela está, ela afasta os entrantes no mercado, aquelas empresas pequenas que não têm capital ainda, né? Porque no atual momento, a Prefeitura quer exigir que todos esses aplicativos paguem uma taxa de credenciamento anual de 50 mil reais. Então, mesmo que a gente pense em uma grande empresa, na Uber, se a Uber quiser, então, ter esse aplicativo no Brasil inteiro, ela vai precisar gastar 250 milhões de reais. Nós temos mais 5 mil cidades, são 250 milhões de reais. naturalmente, esse custo vai cair no nosso bolso, né? No bolso do usuário. Então, e o pequeno, ele não vai ter nem condições de entrar no mercado, porque ele não tem 50 mil reais disponíveis, o que garante o monopólio das grandes empresas. O que, de novo, impede a concorrência, que impede que o preço seja reduzido para os usuários, né? Que é quem importa no final das contas. E a gente sabe, bem, que muitos motoristas acabaram entrando nesse mundo de motoristas de aplicativos por até uma questão de renda extra para complementar a renda de casa. E aí, o projeto também vem fazendo exigências, como cursos de línguas estrangeiras, para atender essa demanda. Como é a sua visão com relação a isso, Vinícius? Então, também nesse ponto, né? O que que faz de diferença na nossa vida, do usuário, que o nosso motorista do Uber, que se comunica conosco por intermédio do aplicativo, que ele saiba falar inglês ou espanhol? Não tem a menor utilidade, porque a gente já colocou ali no aplicativo qual é o destino que a gente precisa. Quem já viajou para o exterior, você pode viajar para qualquer país, o motorista pode falar árabe. Você coloca no aplicativo o lugar que você quer chegar, ele vai te levar até o local, né? Nem na hora de fazer o pagamento você precisa entender a língua dele, porque já é tudo pelo aplicativo. Então, não faz sentido essa exigência também. Além dessa exigência, nós temos ainda também o curso de primeiros socorros, exame toxicológico, necessidade de selo especial, de cadastro perante a prefeitura. Qual o sentido disso tudo? Então, tudo isso só dificulta a vida de todo mundo e mais dificuldade, naturalmente, implica mais custo para quem está prestando esse serviço e fica mais caro para a gente que quer usar um serviço de qualidade. Sexta-feira, com essa audiência pública, a discussão é bem-vinda, né? Com certeza. É importante que a população se engaje, que a população faça a sua parte, porque é muito fácil que os grupos organizados, como, por exemplo, os taxistas, eles tenham um interesse direto. São poucas pessoas, é fácil de eles irem lá e fazer pressão nos vereadores. Quem vai decidir isso, de fato, embora seja um processo do executivo, encaminhado para a Câmara de Vereadores, quem efetivamente vai tomar essas decisões são os vereadores. Então, você que votou no vereador, faça a pressão, vá conversar com o seu vereador, pergunte a ele, mas por que você quer regulamentar isso? Perfeito. Obrigada pelas informações, Vinícius. Obrigada pela sua participação. E quem quiser participar da audiência pública que acontece na Câmara de Vereadores é na sexta-feira, a partir das duas horas da tarde. E quem quiser participar da audiência pública que acontece na Câmara de Vereadores